E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui quais são as diferenças dos supremos do Ben com os supremos do Albedo de Ben 10 Omniverse. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Agradecer aqui ao Luckyzinho por ter me convidado pra participar desse vídeo aqui. Então vamos que vamos pra mais um tema muito massa pra fazer em relação a nossa querida franquia Ben 10. E lembrando que se você não é inscrito no meu canal, se inscreva lá que a gente tá sempre trazendo conteúdos muito da hora, diversificados da franquia Ben 10, explorando tudo, tudo galera. Ben 10 é infinito, todo dia dá pra fazer vários vídeos. Então vamos ajudar aí a bater a meta de 200 mil inscritos e é isso. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Vamos lá então pessoal, os supremos do Albedo sempre causaram alvoroço na fandom de Ben 10, ao vermos eles de volta em Omniverse. Diferente do Ben que não tava se importando com eles, nós da fandom ficamos intrigados com aparências diferentes que os supremos do Albedo tinham. Inúmeras possibilidades surgiram para explicar isso, desde a alteração dos sapos celestiais, que eles são os fomes gerados ultra supremos, e a que é mais aceita e consenso entre a fandom, é que eles passaram por um pior cenário possível diferente dos aliens do Ben. Mas o assunto de hoje não é falar as possibilidades de como os supremos do Albedo e Omniverse surgiram, e sem cravar todas as diferenças que ele tem com as variantes supremas do Ben. Caso você esteja interessado em ver todas essas possibilidades do que de fato são os supremos do Albedo, dê uma conferida aí no vídeo do Vini, onde ele explica tudo isso. No mais, bora então ver as diferenças dos supremos do Ben com os supremos do Albedo. E vale lembrar rapaziada que não é batalha mortal, não vou pôr um contra o outro para brigar e sim citar as diferenças gerais de ambas as versões. Me dará esse vídeo aqui que eu fiz comparando os aliens do clássico com os aliens do reboot. Então chega de enrolação e vamos nessa. Vamos nessa! A começar pelo que deu início a parada toda. Nessa época o Albedo ainda usava o Enormossauro Supremo padrão, até mudar em universo para o cibernético. O Ben como Enormossauro Supremo é uma criatura humanoide semelhante a um dinossauro, com armadura azul escura semelhante a um anquilosauro. Ele é mais corpulento e musculoso do que sua forma pré-evoluída. Ele tem a pele verde camuflada e o seu capacete tem três pontas de prata na parte superior e dois chifres pretos apontados para baixo nas laterais. E sim, é um capacete. Isso é confirmado pelo Dereck e como a sua Enormossauro usa capacete, isso deixa mais incrível essa confirmação. Assim, isso é um pouco triste, né galera? Por causa que cai por terra a teoria que fala que o Kyber matou o Enormossauro Supremo Sapiente por causa que o capacete estava na sua nave, afinal, sabendo que isso é um capacete padrão Vaxasauriano, significa que ele pode ter tomado de qualquer Vaxasauriano que ele tenha lutado, né? E não especificamente o Enormossauro Supremo Sapiente. O curioso é saber que em milhões de anos teóricos, no pior cenário possível, o capacete padrão Vaxasauriano se manteve existindo culturalmente do mesmo jeito que em milhões de anos atrás. Bem, a armadura nas costas do Enormossauro Supremo, do Ben, ele tem longos espinhos descendo de cada lado, seu peito e torço são azul escuro com 5 pontas em cada extremidade e a sua cauda tem uma massa azul no final, com pontas prateadas. A juntas do Enormossauro Supremo tem barris de prata que ele pode transformar em lançador de mísseis de 4 canos, chama-se de Bill Gatling. Ele tem garras pretas e usa o símbolo do Supremo Antrix evoluído no seu peito. Em Força Alienígena, o Albido, ele parecia exatamente como o Enormossauro Supremo do Ben, exceto nos seus olhos e o símbolo do Supremo Antrix eram vermelhos. Mas o que importa a fins comparativos é ele em Omniverse. O Enormossauro Supremo do Albido em Omniverse, ele tem a pele bronzeada e acinzentada, os seus espinhos são marrons amarelados e tem um revestimento de armadura nos ombros. Sua aparência geral é mais tecno-orgânica, quase como se fosse um ciborgue cibernético. Ele expõe tubos metálicos em sua pele e veias pretas. Ele usa o símbolo do Super Omnitrix evoluído no seu peito. Obviamente, a diferença ápice em torno deles é a cibernética que o Albido traz. Em Força e Supremacia Alienígena, os mísseis do Enormossauro Supremo foram descritos como fragmentos de ossos cineticamente instáveis por Merchandise e pelo Dawane. Mas no universo, os mísseis foram alterados para se parecerem melhor com mísseis tradicionais. Isso é notório pela aparência e pelo fato de que o Enormossauro Supremo do Albido é, como dito antes, cibernético. O seu pior cenário possível é ter tido um avanço tecnológico que o permitiu soltar mísseis reais e não destorcer seus ossos. Querendo ou não, o Enormossauro Supremo do bem é o que mais faz sentido biológico, mas dado que é o pior cenário, cujos recursos são escassos e você tem que dar um jeito de evoluir. Não é difícil crer no cenário do Enormossauro Supremo do Albido, eles foram rápidos em fundir-se com a tecnologia que tinham para não passar por maus bocados logo de começo. Em seguida então, pessoal, vamos falar sobre o Macaco-Aranha Supremo. E esse é polêmico, rapaziada. O Derek disse uma vez que se o Bellon tivesse acesso ao Macaco-Aranha Supremo no Homem-Universe, ele ainda teria seis braços semelhantes ao Macaco-Aranha Supremo do Albido. Isso significa que a ideia de que são os piores cenários diferentes cai por terra e que as justificativas Sábios Celestiais alteram o traço e a realidade entram em cena? Como se desde sempre os Supremos do Bellon fossem iguais do Albido em Homem-Universe desde a época de Ultimate Alien, porque foram alteração dos Sábios Celestiais? E bom, pessoal, eu não tiro a justificativa dos Sábios Celestiais porque Ben 10 é uma das poucas franquias que fizeram serviço aos fãs de ao mesmo se justificar por mudarem o traço. A Lorde, personagem e muitas coisas. Eu sei que essa justificativa aumenta para a cosmologia de Ben 10, mas temos que entender que nem tudo pode ser justificado por ela. Um exemplo notório é dizer que a Gwen ficou toda a velma lá do Scooby-Doo porque os Sábios Celestiais alteraram o traço. E não, rapaziada, não! O que de fato ocorreu é que a Gwen foi para a faculdade e ela quis mudar o visual. Nem tudo se resume a Sábios Celestiais alterar o traço e a realidade. Um exemplo primordial que eu posso dar é a Navalha de Okan, conhecida como a Lei da Parcimônia. É um princípio lógico onde a melhor solução é aquela que apresenta a menor quantidade de premissas possíveis. Uma navalha filosófica é uma ferramenta usada para eliminar opções improváveis em determinada situação. A de Okan é um exemplo mais famoso. Ou seja, em termos de possibilidade, o que mais simples e com prova de se acreditar é que a Gwen optou por trocar a aparência porque ela quis a partir daquele ponto. Ou justificar dizendo que em Força e Supremacia ela teve a aparência da Velma lá porque os Sábios Celestiais alteraram o traço retroativamente? Obviamente é a primeira opção. Inclusive os próprios personagens da série tiram o sarro da Gwen daquele jeito. O Kevin sem querer chama a Gwen de Orangotango. A Gwen só é atraente para os padrões humanos. Então pra ele a Gwen é o que? Um Orangotango de óculos? Então justificar dizendo que os Sábios Celestiais fizeram com que o Supremo Jovem Universo do Albino seja os mesmos de Supremacia a energia inteira, teria alterado a história em níveis astronômicos. Afinal faria com que desde sempre o Eco Eco Supremo tivesse cabeças extras, faria com que o Enormossauro Supremo desde sempre tivesse mísseis de verdade e que o Macaco Aranha Supremo desde sempre teve seis braços. E isso causaria um enorme efeito estocástico, que faz parte da teoria do caos. Por exemplo, a gente sabe que alterações dos Sábios Celestiais deixam certos áreas mais fortes e outros mais fracos. Um exemplo é o Eden, que não tinha garras na época do clássico E.U.A.F. e passou a ter retroativamente o Omniverse. Ou seja, é como os Explixons sempre tivessem garras. E essa pequena mudança faz a causa e o efeito de acontecimentos mudarem. Com eles tendo garras, vários Explixons que agora têm a escavação aprimorada, poderam escavar dos Predadores. Coisas que anteriormente não seria possível. E eles poderiam ter morrido. Exemplos opostos também podem ocorrer. O pó selvagem do Omniverse perdeu os seus olhos extras no ombro. Logo, é como se ele sempre nunca tivesse tido esses olhos extras. E aí os Floralnos, que antes da alteração do traço dos Sábios Celestiais, sobreviveram de Predadores por conta de sua visão 360 graus. Na realidade atual, eles estariam todos mortos. Afinal, um bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia provocar um furacão no Texas. Logo, mudar os Supremos no período de supremacia alienígena seria mexer no que já está bom e programado para dar certo. No caso do Agregor, ele era um ser que planejava fazer algo detestável para os Sábios Celestiais. Se tornar todo poderoso e manter-se malvadão, isso iria ferir a lei de proteção multiversal. Lê essa que são antenados. Consequentemente, não há muitos motivos incríveis para eles querem alterar os Supremos nesse ponto. Mas ainda assim dá pra crer nessa teoria se tu quiser forçar a barra. Mas em comparação à teoria dos cenários diferentes, e eles serem mais evoluídos, acreditar nessa de Sábios Celestiais é ridículo. No mais, temos mais coisas que cravam que o Bantem do Macaco Arena Supremo e o Omniverse igual ao do Albido com seis braços não significa nada. Afinal, o próprio Derek afirma que o Omnitrix definitivo não pode ter Supremos de maneira alguma, nem por cristal polimórfico e já é de senso comum a confirmação que o Super Omnitrix foi destruído pelo Azimuth. Logo, o único jeito do Bantem do Supremos e o Omniverse seria através de um novo Super Omnitrix. E como é novo, estaria sujeito às novas configurações. Então, a justificativa seria óbvia. O Macaco Arena Supremo do Bantem só teria seis braços em Omniverse, porque nessas situações que deveriam ocorrer para ele ter o Supremos. As configurações de cenário não seriam as mesmas que o Super Omnitrix antigo. No mais, de novo, vamos ver de fato as diferenças. A começar pela aparência. O Macaco Arena Supremo do Bantem tem um grande corpo de gorila com pele roxa, pelo preto e três pares de olhos. Ele não tem a cauda do Macaco Aranha e um par extra de braços, mas eles são substituídos por dois pares de pernas de aranhas retráteis que podem dobrar em sua cintura. O Macaco Aranha Supremo usa o símbolo do Super Omnitrix evoluído no seu peito. Já o do Albido, como o Macaco Aranha Supremo, tem olhos vermelhos, pele púrpura pálida e presas de aranha amarela em cada lado da boca. Em vez das pernas de aranha roxa, o Macaco Aranha Supremo do Albido tem dois conjuntos extras de braços de gorila e ele usa o símbolo do Super Omnitrix evoluído, que agora tem oito pontas em vez de quatro, que fica no seu estômago. A diferença principal é que em Supremacia, as pernas de aranha do Macaco Aranha Supremo podiam puxar coisas e quebrá-las, quase como se ele estivesse usando as mãos. Ele também podia dobrar as pernas de aranha em seus quadris e atacar com as pontas de suas pernas de aranha, pois eram afiadas o suficiente para perfurar uma parede de concreto. Além também de ele ter uma bela agilidade, seus salsos foram capazes de desviar dos jatos de Bivalvan e poderia acabar fácil com ele. Em Omniverso, o Macaco Aranha Supremo é capaz de escalar paredes assim como a forma involuntária, só que seus braços extras deram força ao ponto dele emplacar e ser superior a quatro braços. E sim, o quatro braços, o monstrão que peitou a luma e venceu. A princesa de Cronos é a mais forte tetra-mando antes do quatro braços derrotá-la. Esse monstro perdeu em força para o Macaco Aranha Supremo do Albido. E bem, não era para ser nada surpreendente isso. O Macaco Aranha normal já pegou um poste e lançou o Kevin Supremo pra longe. O Dwayne Macduff disse que o Macaco Aranha é mais forte fisicamente que o Homem-Aranha. Agora, imagina a força do Supremo como seria. O Eco Eco Supremo do Ben, ele tem um corpo de robô azul alto com listras pretas, um design geral arredondado, o famoso cara de JBL, braços e pernas longos e os pés tortos. Ao contrário da sua contraparte normal, o Eco Eco Supremo tem 15 componentes azuis e removíveis, semelhantes a alto-falantes, presos ao corpo, e uma marcação nas costas semelhantes a uma fita cassete. O Eco Eco Supremo usa o símbolo do Super Omnitrix evoluído no seu peito. Já o Eco Eco Supremo do Albido, ele tem olhos vermelhos e cabos vermelhos que se prendem nas costas das mãos. A sua cabeça é larga e angular, com testa prateada e espécie de orelhas pretas nas laterais. Os seus discos sônicos são vermelhos em verde e azuis e são iguais à sua cabeça. Ele tem duas pontas no símbolo do Super Omnitrix que parecem mais tubulares, né? Conectam-se aos discos no seu peito. E uma terceira parece rastejar pela lateral do seu pescoço. Ele também tem listras pretas na barriga e nas pernas. A diferença é que esses dois só têm diferença por conta de um maldito bug, né? O cenário evolutivo deles era para ser muito próximo e eram para ambos serem os que menos mudam e de fato são. Se for ver a aparência, ele é o que menos muda mesmo. A questão é o que nosso querido Derek J. White afirmou que o Eco Eco Supremo pode se clonar corporalmente também e não somente clonar os discos. Acontece que originalmente o Eco Eco Supremo não tinha capacidade de se duplicar. Isso foi explicado ou corrigido no Omniverse, né? Foi retconado, para falar mais corretamente. Pois ele não conseguiu se duplicar em supremacia por causa de uma falha com o Super Omnitrix segundo o Derek. Aí você fala Oxe, Daniel, mas tu não disse que os bugs do Super Omnitrix são mentiras? Um bug que adiciona poder ao alienígena, por exemplo. O gigante ter a super velocidade ser um bug do Supremo Omnitrix que adicionasse poder a ele. Isso aí é mentira. Por quê? Por causa que foi informação dita pelo Derek J. White mas ele falou isso só para nerfar o Alien. Por causa que isso foi perguntado ao Matthew Wayne e o Matthew Wayne é um diretor que tem mais credibilidade do que o Derek J. White já que ele participou diretamente de UARF, né? E ele não sabia do que ele estava falando. Ele não sabe o que é o bug de poder de Fire, entendeu? Ou seja, isso aí foi desconsiderado, entendeu? Então o gigante, ele tem sim o poder de super velocidade o Arraia Jato também pode voar por hiper espaço não é bug, entendeu? Só que ele não falou nada em relação a bug que tira o poder do alien, entendeu? Então tipo, o Eco Eco Supremo ele não poder se multiplicar por causa do bug do Supremo Omnitrix a gente sabe que o Supremo Omnitrix é sim bugado então faz sentido, entendeu? Ele não poder se multiplicar por causa desse bug porque não está fazendo parte da mesma linha de raciocínio dos Ares que tiveram poderes adicionados por causa de bug, entendeu? Para comprovar ainda mais que o Eco Eco Supremo tem esse poder de multiplicar o corpo temos o Omniverse, né? É mostrar isso através do Eco Eco Supremo do Albido que ele multiplica as suas cabeças, entendeu? Ou seja, ele não multiplica discos que nem a supremacia ele multiplica as cabeças e as cabeças já fazem parte do processo aí de multiplicação do corpo, entendeu? Então falta só mais um pouquinho ali vai crescer o tronco, os braços, as pernas e aí sim eu consigo multiplicar o corpo todo Então é isso, galera Terminando aqui mais um vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí para apoiar nosso trabalho, né, galera? Porque dá um certo trabalho fazer aqui esses conteúdos de Ben 10 mas é uma coisa que é muito divertida a gente se diverte muito fazendo, editando, gravando comentando é muito legal, né, galera? Então é isso Falou e tchau! Bom, rapaziada, eu estou finalizando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal também comente aqui embaixo, tá, pessoal? Ideias de vídeos que vocês querem aqui pro canal e também se inscreva aí no canal do Daniel que vai estar aí na descrição Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON